A CIDADE NO BRASIL 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 Diferente Province A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seus órgãos, um de cada vez. Pro chalé, então. Vamos agora. Ele ainda pode estar por perto. Espera. Não se mexe. Fique quieto. Corre! Vai! Agora! Agora! Que puta merda! Pra trás! Pra trás! Puta merda! Aqui estamos vulneráveis. Temos que sair daqui. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Oh, meu Deus. Ah, merda! Ashley! Obrigado, meu Deus! Me deixa entrar rápido! Ah, meu Deus! Grace! Meu Deus, o que aconteceu? A gente tem que ir! Aquela coisa estava logo atrás de mim! Vai, vai, vai! Meu Deus! Pessoal, graças a Deus! Por quê? Demorou tanto! A coisa está feia agora. Mais do que feia. Chris, cadê o cara do lança-chamas? Ah, é... ele... Não sobreviveu! Ah, não! O que aconteceu? A coisa... retalhou ele inteiro. Bem na minha frente. Meu Deus! Ok. São todas as portas? Sim. Tem certeza. O que você está procurando? Outra saída. Mike, não acho isso uma boa ideia. Vamos ficar quietos bem aqui até amanhecer. Ou até estarmos seguros. Ah, é? Todas embrulhadas que nem presente com lacinho pra aquela coisa retalhar na manhã de Natal? Alguém vai nos resgatar. De manhã. Não parece certa disso. É... o que vai acontecer, né, Emily? É... quer dizer... né? Fiquem esperando. Fiquem esperando. Eu tô indo. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh! Ele deve ter... Josh? Um de seus truques. Ótimo. Ótimo. Se aquela coisa maldita pegou o Josh, então... estamos sem sorte. Eu não sei, Mike. É possível. O que é possível? Ah, ela pode ter levado ele pra mina. O quê? Eu vi umas coisas horríveis lá embaixo e eu acho que é lá que a coisa vive e... Hum! É... O quê? Foda-se. Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui. Emily, o que é isso? Ah, é... a bolsa do velhote. Isso é o mapa? O cara tava preparado pra tudo. Mais ou menos. O que é esse lugar? Ai, meu Deus! Peraí, peraí. O que é aquilo? Eu estive lá. Foi horrível. Vocês teve? Teve um desabamento nos anos 50, acho, e os mineradores ficaram presos lá. Ai, meu Deus! Alguns sobreviveram, mas tipo, 15 deles não conseguiram. Tinha um repórter e ele descobriu que tava rolando tipo um grande esquema. Achei essas plantas. Sabiam que a mina era perigosa, mas deixaram os mineradores trabalhando. Michael, eu gostaria de me concentrar em como a gente vai se mandar daqui. Por favor! Só tô dizendo. É estranho. Muita coisa maluca já aconteceu aqui. O estranho é que tem um túnel indo do chalé até o sanatório, entende? Foi assim que eu voltei aqui. Eu vi isso quando eu tava lá embaixo. É lá onde ele vive. Emily. Emily, o que é isso? O que é isso? Ashley. Emily. Oh, meu Deus! Meu Deus! Não é nada! Ele me mordeu e… Ele te mordeu? O que te mordeu? O… O indigo. O quê? Não, não é nada. Sério, não é grande coisa. Você tá bem? Merda! Quem tá doendo mais? Sério! Não tá tão ruim assim. Emily, se essa coisa te mordeu… Eu sei o que tá pensando e eu tô bem. Tá mesmo? Sim! Emily, deixa a gente conferir. Emily, se o indigo te mordeu, você pode virar uma dessas coisas. Isso é ridículo. Ele disse que era por se comerem uns aos outros. Lembre-se, ele disse isso. Peraí, é assim que funciona? É. Se mordem alguém, isso acontece. Se te mordeu, você vai virar um e vai nos transformar. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não pode ficar aqui. O quê? Mike! Você tem que ir. Tá brincando comigo? Tá botando todos nós em perigo. Tu coisa nenhuma! Emily, você não pode ficar aqui! Mike, se acalma, tá bom? Não sabemos se funciona assim. Pode ser só uma mordida. Eu vi o que esses putos podem fazer. Não quero ver de novo. Que isso? Pessoal, o que estão fazendo? A porta tá aqui. Deixo você ir voluntariamente. Ah, não! Você só tá tentando se sentir melhor por me mandar pra morte, já que sabe que tem um indigo lá fora, pronto pra me retalhar, que nem fez com... Ok! Ai, meu Deus! Vai, louco! Vai! Sai daqui! Aqui! Opa! Ok! Ô, ô, Mike! Se acalma! Você vai atirar em mim! Mike? Eu? Aqui é o quarto seguro, Emily! Por favor! Não é seguro enquanto estiver nele! Não! Não pra gente! Não, não faz isso! Desculpa mesmo! Merda! Eu não consigo! Ai, meu Deus! Você fez a coisa certa! Espero que sim! Talvez. Por enquanto. Merda! 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 Tem de olho nela! Se virem qualquer coisa estranha, sabem o que fazer! Tá! Ninguém sai! Ok? Não é seguro lá fora! Eu volto logo! Eu achei que... que ele ia nos ajudar. O cara do lança-chamas? Agora não temos chance. Não, galera. Só quer dizer que temos que ser durões. Temos que fazer isso sozinhos. Não sei se eu consigo. Esse cara é meio obcecado. Tem muita história nisso aqui. intensive. Não é, pueblo. Não... Não. 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 A Mãe... Eu vou. Contra-la... Eu não vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Irmã. Eu vou. Isso diz que como os mendigos são mutantes de humanos, quando nos caçam, sabem como imitar perfeitamente a sua presa. Amém. Amém. Não, 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 não. O que? O que é isso? O que está dizendo? Aqui diz que... As mordidas, se ele te morde, não é infeccioso, não acontece nada. Deixa eu ver isso. Desculpa, o que você disse? Emily, aqui diz que vai ficar bem. Diz o quê? Você vai ficar bem. Bem? Mike quase atirou em mim. Isso é bem? Ele não atirou em você. E essa vadia ficou olhando. Isso não é justo, ela estava assustada. Eu que estou assustada. Desculpa, desculpa, Emily. Eu não sabia o que ia acontecer. Ninguém sabia. Não tem desculpa, não tem desculpa pra isso. Por favor, Emily, tenta entender. Entenda, a palma da minha mão, vadia. Me desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Merda. Merda, merda. Temos que achar o Mike. Tipo, agora. Oh, Joshua, você devia ter me ouvido. Por causa de suas escolhas, as pessoas morreram. Eu não sei o que é pior, provocar propositadamente eventos que levam à morte de alguém ou permitir passivamente que uma tragédia ocorra. Por que não pode mexer um dedo para ajudar alguém? Lembra do ano passado? Como deixou suas irmãs morrerem? Não fez nada para ajudar. Paralisado pelo seu medo egoísta. Enquanto uma ameaça real se aproximava. Tudo tem que ser você, Josh. Deu tudo errado no seu jogo. E seus amigos, como suas irmãs, abandonaram você. Está sozinho. Pode sentir o quão fria sua solidão se tornou? Por que você os feriu? Joshua, por que você os feriu? Mas claro que você fez. Eram seus amigos. Você os enganou. Mentiu para eles. E fez eles passarem uma noite de horror. Hum. Só um jogo? Mas foi um jogo que levou você a um de seus maiores medos, Joshua. Agora você está enfrentando algo pior do que a morte. É. Eram seus amigos. Eram seus amigos.